A SPVS detém três reservas naturais na região da Grande Reserva Mata Atlântica, uma das áreas mais importantes para a conservação desse bioma. E nessa região nós estabelecemos uma nova parceria com a BAT para a proteção de uma área de cerca de 50 hectares para ações de restauração e proteção. Partindo da premissa de gestão territorial, o projeto vai trabalhar dois componentes, que é a conservação de 30 hectares de mata atlântica, aliada à restauração ecológica também deste ambiente dentro da reserva natural das águas. Por que é importante esses 30 hectares de conservação? Porque ali é uma floresta madura, é uma floresta mais conservada, o que a gente chama que está no estágio mais avançado da sucessão. Por ser uma floresta madura, ela possui uma diversidade maior de espécies de árvores, por exemplo. E ela é uma área importante porque também ela vai servir de fonte de sementes para fazer a restauração nos outros 20 hectares. Exemplos como esse da BAT em parceria com a SPBS, protegendo áreas naturais, devem ser usados como referência para que outras corporações sigam o mesmo exemplo e que possamos obter resultados em escala suficiente para reverter os problemas que nós vivemos atualmente envolvendo as questões climáticas e da perda da biodiversidade. Legenda Adriana Zanotto